Você fez alguma coisa no SBT? A minha primeira novela foi no SBT, em 90. Foi Brasileiras e Brasileiros. Era uma lutadora de luta livre. Olha, caramba, galera. Tinha cinco filhas. Tinha cinco filhas, cinco. Dirigiam Fusquinha e o Edson no celular era o meu produtor. Caramba, bicho. As lutadoras, eu, Rosi Campos, Helena Fonseca, alta, que é a... Era uma trupe de mulheres e o Edson... A gente se divertiu muito. Que ótimo, a Rosi, então tá na tua vida, assim, desde o início, né? Você estudaram juntas? Não. Eu saí da AD, ela tava montando um espetáculo, Miguel, Gabriel Vilela foi dirigir, me levou e depois a gente acabou fazendo um grupo e ficamos fazendo, fizemos vários espetáculos. É. Você fez a... Como é que era? A Almanac Brasil? Era a Almanac Brasil? Não fiz, então. A Almanac Brasil já tinha vindo pra fazer novela pra cá e já não fiz. Era ela... O Gerson. O Gerson de abril. É, o Maravilhoso. Que espetáculo legal aquele da rádio. Você não assistiu o Você Vai Ver o que Você Vai Ver? Não, acho que não. Não que é um ônibus que a gente faz, não? Não. Ai, como eu fui feliz, meu Deus, é. Como é que é o nome Você Vai Ver o que Você Vai Ver, é isso? Era, você vai ver o que você vai ver. Era o do Gabriel também? Legal esse nome, é engraçado, né? Era, o texto era, era, e era um... A gente amava, foi um texto primório, a gente ganhou muito prêmio. Olha que legal. A gente fazia muitas versões... Que era de São Paulo, né? Era. A gente era, eu sou do Rio, né? Então, assim, do... Ai, a gente não veio pro Rio, é verdade. Ai, eu não vi muita coisa que teve em São Paulo. Mas era porque era enorme, era um ônibus mesmo. Uau. E era circense, mas era no palco. Era no palco. E era um ônibus enorme, talvez por... Mas a gente viajou pra Europa com ele. Olha. Desmontaram e montaram lá. Que barato. Eu amei fazer. Eu sofri muito quando a gente parou de fazer. Eu parei de fazer. A gente... Porque mesmo no meu tempo, você fazia um ano, um ano e pouco e parava, né? Agora são meses, né, gente? É. Agora são dois meses. Enquanto duro o patrocínio. O patrocínio é pra dois meses. Aí você faz dois meses e acabou. É um absurdo. Ninguém arrisca mais. Você ensaia, gasta, né? Tu já fez musical, Zezé? Já. Porque é difícil. Você canta também? Tu canta? Porque cantar é difícil, hein? E musical canto. Porque é difícil, né? O Lapinha, que ela falou aqui. Não, mas com o Gabriel também a gente fez muito musical. O Gabriel adorava. Esse Lapinha. Ele arrebentou, né? O Gabriel Vileira virou um grande diretor ali com uma marca muito forte. A gente fez muita coisa. Regional, bonita. Sim. De uma concepção visual incrível, né? E ele também é cenógrafo também. É. É incrível. Aquele Romeu e Julieta dele foi... Ah, eu amei. Ser canções até hoje. É, aquilo foi lindo. Grupo Galpão, né? Ah, sabe, Zezé, que já me chamaram pra fazer Romeu e Julieta. Ah, meu Deus do céu. Não, Romeu. Quem foi esse louco que chamou? E até hoje eu não entendi porque eu não passei no teste. Você acha que eu? Você acha que eu teria alguma condição de ser o Romeu? Dependendo de quem era a Julieta, eu acho que teria. A Dersi Gonçalves, a de Julieta, ia ser perfeito. Pô, adoraria, cara. Sérgio Marrano e Dersi Gonçalves, Romeu e Julieta. Porque ia lotar o teatro. Ia lotar. Tu acha que não seria um bom Romeu, cara? Acho que seria ótimo. O Romeu... O Romeu morreu... Tinha uma peça que chamava Por Romeu, né? Por Romeu. Por Romeu. Teve até... Era o Deus do Por Romeu? Por Romeu. É, teve. Por Romeu. Quem era? Acho que era do Por. Não, eu não lembro. Eu também lembro disso. Por Romeu, é. Ô, Zezé, por que tu não volta pro teatro? Porque você falou que tá tão afastado ali do teatro. Quantos anos tá afastado do teatro? Muitos. Pô, você tem que voltar, cara. Porque o teatro é uma coisa maravilhosa, pô. E teatro, eu gosto muito de TV. Gosto muito de cinema. Mas eu não gosto de nada como eu gosto de teatro. Teatro, pra mim... É, o que tá faltando pra tu voltar? É voltar pra casa. É verdade que o Gabriel teve uns ciúmes quando você foi pra televisão? Gabriel Vilela? Ai, não posso falar. Muito! Muito! Tu fica fazendo essas perguntas? Ela dizia muito. Eu fiquei muito apaixonada pela peça e eu tinha um personagem que eu adorava, que era o Léo Pacheco, o Leopoldo Pacheco fazia um conde e eu fazia uma mucama. Quando eu não tinha um personagem, ele criava e eu tava lá fazendo. Aí defendia o meu e acabei tendo uma empatia com o público, porque eu entrava, o público falava, tinha aquela coisa de ser aplaudida e eu gostava muito. Aí quando o Miguel me chamou pra fazer... Foi a primeira? Foi logo na primeira novela? A primeira já era o SBT, mas eu não tava com ele. Não, não, já era a primeira vez que o Miguel chamou. Isso, isso, a primeira vez. Aí o Miguel me convidou pra fazer e era no SESI, era de terça a domingo. Um espetáculo de três horas. Caramba, de terça a domingo? Três horas de espetáculo. Foi muito dano. No meu tempo... É difícil abrir um teatro terça-feira. Porque o SESI tem uma coisa de ser gratuito, eles pagam toda a produção, saca? O ator ganha um salário, é maravilhoso, é um super esquema. Mas ainda tem isso hoje em dia? Tem, tem. Aqui na Paulista, sabe aquele prédio do SESI na Paulista? Tem aqui também, aqui também tem o SESI. Aqui tem o SESI lá no centro. No centro. É maravilhoso. Tem peça terça-feira, é isso? Tem. Tinha, ainda tem. Agora não, agora tá mais quarta, quinta, sexta. Era de terça a domingo no meu tempo. Mas de qualquer jeito, quando a peça era particular, também era de quarta a domingo, lembra? Era. Era de quarta a domingo. Agora que é quinta, sexta, sexta, sexta. Agora é sábado e domingo. Tem peça que é sábado e domingo. Aí ele me convidou. Eu fiquei na dúvida, porque eu tava amamentando. Ai, eu não sei. E o Rio, a louca, né? Eu tenho medo de ir pro Rio e meu filho. E aí o Miguel foi super gentil. Ele falou, pensa e amanhã a gente conversa. E aí eu falei com ele. Da dificuldade, ele falou, você pode ficar lá em casa. E foi uma pessoa muito querida. Miguel. É. E eu admirava ele também. E fiquei... É maravilhoso. Mas eu também tenho noção do que é ser uma atriz negra no Brasil. Do que é ser uma negra do caminho. É muito difícil. Isso era outra coisa que eu ia perguntar, mas vamos lá. Mesmo você sendo muito boa atriz, hoje em dia menos. Porque eu acho que a internet ajudou muito. Mas a cor vinha pra muitas pessoas e pro trabalho que você vai... A cor vinha até antes do talento. É. Eu, na minha vida... Você sentiu isso? Senti, já ouvi. Eu sou muito forte. Muito triste isso, né? Eu sou uma atriz muito forte, assim. Pra ter... Porque eu queria saber. Às vezes a pessoa me chamava e falava... Ai, eu adoro o seu trabalho. Eu quero que você faça. Ai, passava um tempo e ela falou... Olha, a gente acabou escolhendo muito. E aí, uma ou outra pessoa, eu perguntei. Falei, o que foi? Ela falou, foi o tom da pele. Então, eu já ouvi isso. Eu preferi... Não, eu preferi continuar sendo melhor ainda do que sofrer. Porque se você sofre, você morre. Ah, claro. E o ser humano, às vezes, é cruel. Você se entrega. E a vida é cruel. O sistema é cruel. É muito difícil também você ser uma atriz negra. Se você não souber, não tiver o seu eixo, não tiver a sua segurança, entendeu? As suas forças, você tá na mão do palhaço. Porque hoje em dia, eu acho que menos. Até porque a internet ajuda muito. A inclusão, essa fase do meu filho de 30 anos. Essa geração, pra gente que é negro, gay, pra o que se chama, entre aspas, que era horrível, minoria, melhorou muito. Porque agora tudo é mostrado, é desmascarado. Infelizmente, é crime ter preconceito. Mas a gente vê toda hora, todo dia em volta. Hoje é crime, né? O que o senhor vai pra cadeia. Mas que bom que tá sendo punido, né? Eu acho que precisava. E aí, nesse momento, eu falei, pô, eu já tinha trabalhado no SBT. E a Globo era uma coisa que, pra mim, seria legal. Eu falei, ah, eu ia adorar. É, meu filho tá com 30, meu filho devia ter um ano. Então, isso faz muito tempo. É, na época certa, né? É, aí eu falei com ele, eu vou pensar. E mesmo nesse dia, ele me chamou no canto, ele falou, olha, eu não concordo, não concordo, isso, aquilo, isso, aquilo. Falei, Miguel, mas você devia ficar feliz em uma oportunidade. Aí, eu vi que ele não ia concordar. Gabriel. Gabriel, olha. Aliás, só falta conhecer Rafael, né? Porque eu já conheci Gabriel, Miguel, faltou o arcanjo Rafael. Os arcanjos que ajudaram na tua vida, né, cara? Começou com Gabriel, depois Miguel. Miguel, falta só o Rafael. Só falta o Rafael, vai chegar. Nada, aí eu fui e falei pro Miguel que eu tinha essa dificuldade e que eu adorava o espetáculo. E eu sabia que... Porque era bom o espetáculo pra mim. Era uma troca. Eu adorava fazer espetáculo, o espetáculo ia bem também com a minha personagem. Então, todo mundo tava feliz. Aí, ele falou, é de terça a domingo, eu prometo que ela fica na quinta. Arruma um instante pra terça e quarta. Aí, ele falou, não. E eu quase morri, porque meu coração foi em pedaços. Aí, eu aceitei fazer a novela, mas tive que sair do grupo. E tinha uma coisa naquela época, principalmente os atores de São Paulo, você está se vendendo pra televisão. Os diretores, mais ainda. Os diretores, você ouvia na cara, falou, você vai fazer uma novela? É, porque a novela era no Rio, né? Mas, porque era novela, porque não era teatro. Porque eles não implicavam tanto com o cinema, mas televisão... Pois é. E eu falava, mas vai ser bom pra minha carreira. Mas vai fazer televisão? É, tratava como se fosse uma coisa menor, né? Mas quando o Paulo Otran, o Paulo Otran entrou na televisão, ele mostrou que a televisão era uma coisa importante... Poderia fazer um trabalho brilhante na televisão. Claro! Porque ele era do teatro total, da Paulo Otran, era do teatro. Então, quando ele entrou na televisão, todo mundo falou, pô, Paulo Otran na televisão, ele falou assim, não, mas dá pra fazer um trabalho. Claro que dá! E o Paulo Otran fez duas novelas só na vida. Foi só isso? Duas ou três novelas só. Ele não fez isso. Olha como ele marcou. Mas ele marcou com o que é dele. Mas foram três novelas assim. Tô falando dele aqui porque marcou muito aquela coisa de ele falar. Porque ficou aquele negócio, aquele preconceito. Ele fez um... Sai do teatro, foi pra televisão, como se a televisão fosse uma... Hilda Furacão, a gente fez Hilda Furacão. Hilda Furacão! Eu fiz, eu sei, porque eu contracenei. Nossa, eu fiz um rabinho. Eu também, eu era amigo do Santoro lá, freio e contracenei com o Paulo Otran. Ai, que louco. Não, não foi, foi Zé. Era o Santoro e o Paulo Otran. Isso aí que eu lembro que a gente fez. É, são muitas histórias, né, Zé Zé? Muito, mas... Não, 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 não Legenda por Sônia Ruberti